No vídeo anterior eu falei sobre a origem dos problemas, como surge, de onde surgiu todos os nossos problemas. A origem dos conflitos que inconscientemente agem na nossa vida e nós não entendemos e não sabemos muitas das vezes o porquê, todos esses problemas. E nessa aula eu quero deixar claro a respeito disso. Você foi programado desde criança, desde que você foi gerado no vento da sua mãe, eu sempre vou falar disso, que tudo na sua vida hoje é baseado na programação que você recebeu e que você também herdou dos seus antepassados. Então todos os seus resultados hoje são baseados no conjunto de ações que você toma e através desse conjunto de ações você vai ter todos os seus resultados. Nesse processo que você se encontra com esse modelo mental atual, com esse padrão mental, você está num estado de vítima. Você foi programado para isso, para ser uma vítima. O que é uma vítima? Uma vítima é uma pessoa que culpa todas as pessoas ao seu redor. Culpa o governo, culpa a sociedade, culpa a escola, culpa o professor, culpa os pais, culpa todas as pessoas. Então nós fomos programados para sermos uma vítima. E inconscientemente isso acontece. Nós tendemos a culpar todas as pessoas por algo que não deu certo na nossa vida. Então nós achamos sempre os culpados. Então nesse estágio, é o primeiro estágio que você precisa entender. Eu preciso que você cumpra ainda esse primeiro estágio, que é o estado de vítima, que é o estado que você foi programado. É um estado... A vítima é um dos principais bloqueios que você tem dentro de você, no seu inconsciente. Você não sabe que tem, mas você tem esse bloqueio. Todas as pessoas, menos 1% da população, que são os ricos, que não tem esse bloqueio, que é o bloqueio do vitimismo. Então esse é o primeiro estágio, né, que você se encontra. Vamos trabalhar vários estágios até você despertar a sua consciência. Esse primeiro estágio é o estágio que você foi programado. É o estágio de vítima, é o estágio que você quer as coisas e você não consegue. Vou explicar de maneira mais simples. E você tenta e é como se você estivesse dentro de quatro paredes e você quer conseguir algo, mas você não consegue. Por quê? Porque lá na sua infância, inconsciente, através da forma como você foi programado, criou uma caixinha dentro de você. Por exemplo, uma caixinha, você viu, por exemplo, os seus pais discutindo a respeito da dificuldade da vida e da falta de dinheiro. Você viu muitas das vezes sua mãe aguchada por faltar as coisas para você, por ela não poder te dar aquilo que você quer, comprar um presente, um brinquedo, uma boneca, um carrinho. Às vezes você quer, mas seus pais não têm essa condição de te dar. E você cresceu querendo talvez uma roupa nova, talvez algo melhor, uma bicicleta, e seus pais não tinham condições. E você queria, mas seus pais discutiam e você viu isso. Isso, então você já cresceu com esse sentimento de que para conseguir as coisas era muito difícil. Para ganhar dinheiro era muito difícil. E muitas das vezes você viu seu pai ou sua mãe desempregada, não conseguindo muitas das vezes nem suprir a necessidade básica da sua casa. E isso aí gerou dentro de você, no seu inconsciente, uma caixinha pequena. Uma caixinha pequena, que na fase da adolescência para a fase adulta, você também passa a viver também essa situação, porque é um padrão mental. Há essa repetição de padrão no seu inconsciente, que vem para a sua vida, porque está ali dentro do seu subconsciente guardado. Se você não sabe, toda a sua vida, toda a sua vida está, ela é baseada no que está gravado no seu subconsciente. 95% de tudo que você vive hoje, você vive baseado na programação que está no seu subconsciente, que tem 95% da capacidade. E é justamente no seu subconsciente que se encontra todos os bloqueios, todos os bloqueios que te travam. E é também no seu subconsciente que encontra o poder oculto da sua mente, o poder oculto da sua mente. A sua mente consciente, ela tem apenas 5% da capacidade de criar algo para você. Por isso você quer algo. Se você quer, você perde, você não consegue. Por quê? Porque você quer apenas no seu consciente. Porque quando a mente superior, que é Deus, consulta o seu subconsciente, que são suas emoções, ela encontra algo contrário. Então, há esse desalinhamento. Você quer algo apenas no seu consciente. Mas o que está guardado no seu subconsciente, há alguma coisa contrária ao seu desejo. Você quer algo aqui no presente. Um sonho. Você tem um sonho. Mas você não realiza o seu sonho. Porque o que está guardado no seu subconsciente é uma velha memória. É a memória do fracasso. É a memória da tristeza. É a memória daquilo que você não quer para você. Mas inconsciente, ela está aí dentro de você, rodando como uma fita. E você inconsciente, você não sabe disso. Por isso, eu resolvi gravar esta aula. Esta aula, para você entender de maneira mais clara como funciona. Como funciona a sua mente. Como funciona. Porque você quer as coisas e você cria o contrário. Você quer algo, mas você não consegue. E ao mesmo tempo, você cria algo contrário do que você queria. Por quê? Você quer algo na mente consciente. E o que você cria é o que está no seu subconsciente. Por isso, a importância de nós limpar, limpar, limpar. Fazer toda uma limpeza. Tirar todo esse lixo que existe no seu subconsciente. Abrir espaço para novas conexões neurais. Para que Deus possa operar na sua vida. Você precisa limpar todo esse lixo que está aí. E fazer esse alinhamento. Aí somente quando você faz essa limpeza. E insere uma nova programação no seu subconsciente. A programação alinhada ao seu desejo. Alinhada ao seu sonho. Aí somente assim você consegue cocriar uma nova realidade para a sua vida. Se você quer saber mais de forma aprofundada. De forma avançada. Eu vou deixar aqui no link da descrição desse vídeo. O meu método New. O método Souza New Amide. Ele é um método que faz todo esse processo de forma clara. O passo a passo para você sair dessa mentalidade de pobreza, de tristeza, de fracasso. E entrar em ressonância com o seu sonho. Vibrar naquilo que você sempre quis para a sua vida. Você não cria algo por isso. Porque você quer algo. Mas o que vem para a sua vida é o que está no seu subconsciente. Por isso devemos inserir. Primeiro limpar. Depois inserir uma nova programação em ressonância ao seu desejo. Alinhado ao seu desejo. Porque aí quando você pedir algo para Deus. O seu subconsciente vai vibrar. Vibrar. Aí é a mesma emoção do seu desejo. O que comanda toda a sua vida. Chama-se vibração. Emoção. A emoção que está no seu coração. Se no seu coração tem emoção de tristeza. De memórias do passado. Você não consegue realizar nada. Então eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Conheça o método Souza New Ormai de reprogramação mental. E transforme totalmente a sua vida. A decisão é sua. E você decide onde você quer estar. Você decide se você quer continuar essa pessoa de fracasso. De tristeza. Que quer as coisas e não consegue. Você descer. A decisão é a chave que abre todas as portas. Quando você decide mudar. Tudo muda ao seu redor. Quando você muda dentro de você. Tudo aquilo que você quer e sonha. Você consegue. Porque você mudou. Para isso você precisa adquirir novos hábitos. Todos os dias. Criar novos caminhos neurais. Daquilo que você sonha. Tá? Um abraço. E eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Professora Iraí Souza. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto